Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje o Diretor-Geral Substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno. Bom dia diretor, seja bem-vindo ao programa. Bom dia Roberto, bom dia a todos os telespectadores da TVNBR e a todos os ouvintes das rádios associadas. É uma satisfação para a Polícia Rodoviária Federal poder participar do programa. Muito obrigado. E na pauta desta edição, a Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que começa hoje com ações para prevenir e reduzir acidentes de trânsito nas rodovias durante os feriados de fim de ano, férias e carnaval. O diretor Marcelo Moreno vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TVNBR. Diretor, nós já estamos aqui com a Rádio Iguaçu, na linha Rádio de Curitiba, cidade que o senhor conhece bem. Quem vai lhe fazer a pergunta é o Eduardo Campa. Olá Eduardo, muito bom dia a você. Bom dia Roberto Cabargo, bom dia Marcelo Moreno, toda grande Curitiba, estamos falando aqui para a capital e mais de 30 municípios neste momento através da Rádio Iguaçu. Operação Rodovida começa hoje. Na verdade, sempre ocorrem essas operações, né, diretor? Agora, o que que vai ser, o que que tem as novidades, vai ter uma alteração? Porque parece que as pessoas ainda não estão tão conscientizadas. O que que pode ser aprimorado nessa operação da Rodovida, diretor? Bom dia Eduardo Campo, a todos os ouvintes do estado do Paraná. De fato, nós estamos na quinta edição da Operação Rodovida, uma operação que ela tem como diferencial a integração, são diversos ministérios, né, diversos órgãos, coordenados pela Casa Civil da Presidência da República, capitaneados no Ministério da Justiça pela Polícia Rodoviária Federal, e que buscam exatamente, com base em planejamento, ações prévias, educativas, de conscientização, alcançar a redução dos acidentes de maior gravidade. Eduardo Campo, mais uma pergunta que você gostaria de fazer ao diretor? Sim, Roberto, essa Operação Rodovida, ela vai ter mais, assim, o intuito de orientar, de conscientizar, ou vai visar também punir com mais severidade, diretor? Ela, de fato, por ser uma operação, existem várias ações integradas, mas neste momento de final de ano, por se tratar de uma operação, há ênfase em situações que, conforme o mapeamento de pontos críticos em todo o país, trazem maior gravidade e acidentes fatais. Nesse sentido, a ultrapassagem indevida, a alcoolemia, o excesso de velocidade, a questão do cinto de segurança, da fiscalização às motocicletas, são situações importantes, pois 4% dos acidentes são ocorridos decorrentes de ultrapassagem indevida, entretanto, representam mais de 30% das mortes no país. Nós agradecemos a participação do Eduardo Campo, da Rádio Iguaçu, de Curitiba, aqui no programa Brasil em Pauta. E do Paraná, nós vamos para o estado do Rio de Janeiro, na capital, a Rádio Tupi, participa agora aqui do programa, e quem faz a pergunta é a Monique. Olá, Monique, muito bom dia! Bom dia, Roberto, bom dia, diretor Marcelo Moreno. Eu gostaria de saber qual é a importância dessa operação, principalmente agora, no final de ano, que as pessoas geralmente ficam um pouquinho mais alteradas e mais alegres. Qual é o alerta que essa operação quer passar, quer transmitir para as pessoas? Bom dia, Monique, a todos os ouvintes no Rio de Janeiro. De fato, é um momento festivo, né? E o que a Polícia Rodoviária Federal e todos os órgãos envolvidos querem passar é que o importante é chegar ao seu destino, por isso é importante planejar a viagem, verificar a questão dos equipamentos obrigatórios, atentar para a sinalização. A Polícia Rodoviária Federal tem, ao longo do ano, feito um trabalho de conscientização, um trabalho de educação. Tecnologia tem sido colocada para facilitar e garantir segurança a todos os usuários das rodovias. E nós vamos dar ênfase exatamente nos pontos críticos, nos locais que nós sabemos, por dados estatísticos, que acontece acidente de maior gravidade com a intenção de prevenir essas condutas. Monique, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao diretor da Polícia Rodoviária Federal? Sim, gostaria de saber qual será o número de efetivos, se você já tem esses balanços, se você já tem esse balanço, e quais são os equipamentos que vocês estarão usando durante esse período dessa operação? Bem, Monique, em que pese os 100 pontos críticos, onde terá mais ênfase e mobilização de efetivos da Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos focados na operação com mais de 10 mil policiais em todas as rodovias do país. Todos os postos e viaturas estão equipados com o etilômetro para o controle do uso do álcool, os equipamentos de fiscalização eletrônica, tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto de outros órgãos, como nas rodovias concedidas da NTT, nas rodovias do DENIT, os equipamentos também de controle de velocidade, e a fiscalização continuada vai se dar por todo esse período. Nós agradecemos a participação da Monique, da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno. Ele está respondendo as perguntas de radialistas de todo o Brasil a respeito da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que começa nesta sexta-feira, e se estende por todo esse período de fim de ano, férias e carnaval também. Diretor, o senhor comentou aqui a respeito dos pontos críticos, como que a Polícia Rodoviária Federal chega à definição desses pontos que merecem uma atenção especial nesta operação? Bem, Roberto, nós vimos desenvolvendo ao longo dos anos um trabalho de controle estatístico, então a Polícia Rodoviária Federal hoje, com todos os seus recursos, seus sistemas de tecnologia, ela tem mapeado todos os acidentes dos últimos anos, as características desses acidentes, e a partir dali, com esse diagnóstico, ela desenvolve ações direcionadas com base nas condutas que trazem maior letalidade. A missão da Polícia Rodoviária Federal é garantir segurança com cidadania, e a nossa ênfase no que diz respeito à segurança viária são os acidentes de maior gravidade. Por isso, a análise estatística, ela nos proporciona a visualização dos 100 maiores pontos críticos e a atuação preventiva nesse aspecto. Além disso, com a integração dos outros órgãos, propondo medidas de esforço legal, medidas de engenharia, medidas de sinalização, para que esses pontos deixem de gerar acidentes de maior gravidade. E sobre essa integração com outros órgãos, o senhor mencionou a questão da sinalização das rodovias, há uma preocupação também em relação ao estado de conservação das rodovias, como que isso é previsto, é debatido durante o planejamento da operação? Qual é o órgão que tem uma responsabilidade maior nesse sentido? Com certeza. Há um diálogo muito grande, tanto no âmbito das nossas superintendências, a Polícia Rodoviária Federal, por essa capilaridade, ela está em diversos pontos das rodovias e tem uma integração muito forte com o DENIT, por exemplo, que é o órgão de engenharia rodoviária, que tem seus programas, crema de melhoria e regularização, sempre com o intuito de, sinalizado pela Polícia Rodoviária Federal, para um ponto crítico de acidente, ter uma intervenção rápida para poder evitar maiores consequências. Muito bom. Estamos entrevistando o diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno, o nosso convidado de hoje no programa Brasil em Pauta. Diretor, agora nós vamos para o estado da Bahia. A Rádio Sociedade de Salvador participa aqui do programa Brasil em Pauta. Quem faz a pergunta é o Armando Mariani. Olá, Armando, bom dia. Bom dia, bom dia, Marcelo Moreno. Essa operação simultânea em todo o Brasil, o rodoviva, equipamentos novos serão utilizados ou serão os mesmos das operações anteriores, Marcelo? Bem, bom dia, Armando. A Polícia Rodoviária Federal tem conseguido, nos últimos cinco anos, principalmente pela definição do pacto de enfrentamento à redução dos acidentes nas rodovias, um incremento tecnológico muito significativo. Muitas das vezes não se visualiza esse investimento, mas ele, principalmente na área de tecnologia e da informação, os policiais rodovias federais hoje têm em mãos recursos tecnológicos para o registro de acidentes, para as consultas dessas ocorrências, para otimizar a sua fiscalização. E, além disso, os equipamentos de radar. Recentemente fizemos uma aquisição para todos os postos do país de novos etilômetros, que estão em processo de chegada, e viaturas modernas com recursos tecnológicos. De fato, tem havido esse incremento e esse incremento tem propiciado, também tem contribuído significativamente para a melhoria dos resultados, Armando. Armando, o que mais você gostaria de perguntar ao diretor da Polícia Rodoviária Federal? Marcelo, no caso de um acidente, hoje, agora, com todos os equipamentos que você citou, no caso de um acidente grave, os acidentados têm condição de terem socorrido no local ou são transportados para um hospital mais próximo? Bem, por isso, Armando, a importância dessa integração. Nós temos, no Rodovida, esforços do Ministério da Saúde, tanto na priorização dessa rede de acidente a esses tipos de trauma, quer dizer, há um direcionamento nesse período para que tenha um pronto atendimento a essas ocorrências. O próprio SAMU tem intensificado as suas ações nesse sentido. A polícia atua em cooperação no atendimento, na sinalização, na segurança da via, de forma preventiva, e integrando com o Ministério da Saúde e com os outros órgãos para que a gente tenha sempre essa pronta resposta. Havendo condições no local de dar o atendimento e a rede hospitalar já está preparada para esse recebimento, para minimizar o impacto. Haja vista que os estudos feitos pelo IPEA no âmbito das rodovias federais em todo o país, que foi atualizado recentemente, mostram, contabilizam o custo social decorrente desses acidentes, desses traumas. Nós temos em torno de 23 mil o impacto social para um acidente sem vítima, em torno de 60 mil, 90 mil, perdão, um acidente de feridos leves, mas para 646 mil o impacto social referente a acidentes com mortalidade no trânsito. Por todo esse aspecto, ações que impactam principalmente o poder público são adotadas visando diminuir os traumas e ter um pronto atendimento nas questões ligadas a acidentes de trânsito. Muito obrigado, Armando Mariani, da Rádio Sociedade de Salvador, Bahia, pela participação no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Moreno. A pauta deste programa é a Operação Rodovida, que a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje, esta sexta-feira, para prevenir e reduzir acidentes de trânsito nas rodovias. E da Bahia, Salvador, diretor, nós vamos agora para o estado de Santa Catarina. Nós vamos conversar aqui com o Luiz Carlos, da Rádio Regional de Florianópolis. Olá, Luiz Carlos, muito bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Marcelo Moreno. A minha pergunta, Marcelo, aqui em Santa Catarina, sobretudo aqui na região metropolitana de Florianópolis, temos um trecho altamente perigoso, que é a BR-101, nesse trecho da região metropolitana, onde ainda não foi construído o contorno da Grande Florianópolis. E aqui a Polícia Rodoviária Federal tem muito trabalho, porque há muitos acidentes, o risco é muito alto. O que a Polícia Rodoviária Federal tem para esta região aqui, da Grande Florianópolis, que é uma das mais perigosas do Brasil? Bom dia, Luiz Carlos, a todos os ouvintes no Estado de Santa Catarina. De fato, Santa Catarina, Minas Gerais, Bahia, são estados que têm tido muita atenção da Polícia Rodoviária Federal. Exatamente no Estado de Santa Catarina, nós temos hoje, entre os dez pontos críticos, de maior acidentalidade em termos de gravidade, temos a BR-101, entre os quilômetros 200 e 210, no município de São José, e temos também em Palhoça, também na BR-101, entre os quilômetros 140 e 150. A Polícia Rodoviária Federal, exatamente por isso, vai direcionar a maior parte dos seus esforços. Estado de Santa Catarina são estados que, normalmente, vão receber reforço, tanto da parte do interior do Estado, quanto de outras cidades próximas ao Estado de Santa Catarina, para que nós possamos conter, diminuir os índices em Santa Catarina. Luiz Carlos, mais alguma pergunta que você gostaria de fazer ao diretor? Sim, Moreno, Santa Catarina, agora no verão, a partir desses dias agora, recebe a visita de muitos turistas argentinos, uruguaios, paraguaios, e eles atravessam a BR-101 ou a BR-282, e a gente acompanha, por exemplo, de outros verões, a morte de famílias em função de acidentes. Nessas rodovias, o que a Polícia Rodoviária Federal poderá fazer para alertar esses motoristas de outros países que vêm em busca de diversão, de férias, aqui em Santa Catarina? É, de fato, nós temos constatado, eu estive aí até a semana passada e já vi um movimento grande em Santa Catarina, a academia da Polícia Rodoviária Federal fica no Estado, e um movimento muito grande esse ano, principalmente de argentinos, Mercosul, e a Polícia, nesse sentido, ela trabalha muito com a integração, quer dizer, ela trabalha, nós temos pontos de monitoramento desses veículos, integração com a NTT, questão de transporte de passageiros, e desde o acompanhamento da fronteira, agindo de forma preventiva e tentando coibir exatamente os abusos, orientando para trazer mais segurança nas nossas rodovias. Nós agradecemos a participação do Luiz Carlos, da Rádio Regional de Florianópolis, Santa Catarina, aqui no programa Brasil em Pauta, que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Lembrando a você que o áudio e também a transcrição desta entrevista vão ser disponibilizados ainda hoje em nossa página na internet, anote aí o endereço, é o www.serviços.ebc.com.br. Diretor Marcelo Moreno, nós vamos agora fazer aqui a nossa ligação com o estado de Goiás. Quem vai conversar com o senhor é o Nilton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis. Olá, Nilton, bom dia! Bom dia para vocês todos aí, bom dia ao doutor Marcelo Moreno. Doutor, o questionamento aqui, nós estamos a 120, a 130 quilômetros de Brasília, e a BR-060, que é essa importante rodovia que liga Goiânia à Brasília, tem algumas melhorias, né, e está num estágio muito bom. Mas há um gargalo que nós ressentimos aqui, é o posto da Polícia Rodoviária Federal, que é obsoleto, é antigo, de várias décadas. E existe uma proposta, ou pelo menos existiu a proposta, de se construir um novo posto aqui. A nossa pergunta é exatamente essa. Essa proposta está de pé, quando é que a Polícia Rodoviária Federal teria ou terá esse novo posto para o atendimento aqui nessa região? Bom dia a todos os ouvintes no estado de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal, como eu disse, principalmente nos últimos quatro anos, passou por uma, tem passado por uma reformulação muito grande no que diz respeito às suas unidades operacionais. Tanto em questão do espaço, da adequação do ambiente para a fiscalização, quanto ao reposicionamento da localização, em termos estratégicos. Nós temos, Nilton, e você deve ter acompanhado, que o estado de Goiás passou até o ano passado por reformas em praticamente todos os seus postos. Nós sabemos, tem alguns trechos que são rodovias concedidas, algumas situações particulares que a PRF trata com a NTT, com as próprias concessionárias. E os investimentos têm sido feitos, a superintendência tem atuado muito em relação a projetos, e certamente essa complementação das medidas, elas estão planejadas e devem acontecer o mais breve possível. Nilton Pereira, da Rádio São Francisco de Anápolis, o que mais você gostaria de perguntar ao diretor Marcelo Moreno? Olha, apenas testemunhar, sim, o bom trabalho que a Polícia Rodoviária Federal faz aqui, não só na BR-060, mas também na BR-414, que inclusive terá agora parte duplicada aqui no trecho urbano de Anápolis e também na BR-153, que é a Belém-Brasília. Então, há essa expectativa exatamente por conta desse bom serviço e nós notamos, a comunidade inteira que nota que o posto da Polícia Rodoviária, que já está hoje no perímetro urbano, ele é acanhado por conta da dimensão que alcançou a Polícia Rodoviária Nacional. Essa é a colocação, doutor Marcelo. O foco nosso é esse, a polícia quer ter sempre maior mobilidade possível, dinamizar o patrulhamento, a mobilidade, a tecnologia embarcada nos nossos veículos, facilitando percorrer todo o trecho, mas sabemos também da importância desse reposicionamento dos postos e Anápolis, que é uma cidade extremamente estratégica, a BR-060, o trecho urbano também, de extrema importância. Como disse, nosso superintendente, toda a regional tem esse planejamento, já foram implementados em mais de 90% dos postos com melhorias no estado de Goiás e Anápolis, consequentemente, terá a implementação dessas mudanças. Muito obrigado ao Nilton Pereira da Rádio São Francisco de Anápolis pela participação aqui no programa. Diretor, o senhor mencionou o estado de Minas Gerais, quando se referia à preocupação com pontos críticos, índice de acidentes. Nós vamos ter a oportunidade de falar aqui com o Vinícius Andrade da Rádio América de Belo Horizonte. Olá, Vinícius, Bom dia. Perdemos o contato neste momento com a Rádio América, tentaremos retomar. Então, eu gostaria de trazer de volta a questão que foi apresentada pelo Armando de Salvador em relação a socorro a vítimas. Diretor, eu queria até colocar uma situação prática que pode ser enfrentada por qualquer um de nós, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Digamos que o cidadão, ele acaba presenciando um acidente e naquele desejo de prestar um socorro, de atender, ele pode até tomar uma atitude indevida que pode comprometer ainda mais a situação do acidentado. Então, qual deve ser a primeira atitude, qual deve ser o primeiro contato, o primeiro socorro que um motorista trafegando numa rodovia deve tomar diante de um acidente que ele presenciou? Muito bem observado, Roberto. De fato, a rodovia oferece risco pelo excesso de velocidade, pelas suas próprias características e ao se deparar com um acidente, a própria Polícia Rodoviária Federal tem como conceito a primeira medida é sinalizar, quer dizer, a primeira medida é zelar pelo local, evitar consequências maiores, porque muitas das vezes nós já identificamos que de uma colisão às vezes de menor gravidade, uma situação indevida na condição de sinalização, de retirada, pode trazer maiores impactos e um acidente de maior repercussão. Além disso, a própria questão do ferido, as sequelas, os traumas, eles podem ser agravados caso tenha alguma medida de quem não tem exatamente o preparo e a condição para o resgate. A Polícia Rodoviária Federal tem um número tridígito, o número 191, estamos, como disse, em todas as rodovias e podemos ser acionados e, consequentemente, o SAMU, as outras unidades, vão prontamente se deslocar para atender essas ocorrências. Então, se tiver que guardar um número, 191 é já um contato que vai dar início a esse atendimento. Exatamente, para que a gente possa agir com segurança e evitar maiores consequências. Ótimo, e só para ficar claro, o senhor falou de sinalização, o senhor está se referindo ao triângulo ou a qualquer outra alternativa que o motorista tenha? Tem um distanciamento que se recomenda? Porque muitas vezes a gente até presencia situações em que o motorista é surpreendido por uma sinalização muito próxima ao acidente e acaba, tendo dificuldade para desviar, muitas vezes. eu sei que é difícil, mas às vezes é evitar mesmo a curiosidade, porque essa aglomeração dificulta até o próprio acesso dos órgãos, que tem que ali atuar, a sinalização, o próprio, eu digo, a própria Polícia Rodoviária Federal se deparar com um acidente e ela busca já pensar e evitar as consequências maiores em relação ao local, preservar o local, isolar e fazer com que dentro do possível, às vezes não é, o trânsito vai ser contido e à medida que a situação vai sendo resolvida, permitir a fluidez dos demais, evitando aí outras consequências na rodovia. Muito bom. Parece que restabelecemos o contato com a Rádio América de Belo Horizonte. Vinícius Andrade, você está nos ouvindo? Agora sim. Marcelo, bom dia. Em Minas Gerais, quais são as principais atuações da Polícia Rodoviária Federal nessa operação especial? Bem, Vinícius, Minas, bom dia a todos os ouvintes do Estado de Minas Gerais, Minas é um Estado emblemático para a Polícia Rodoviária Federal, é a maior malha rodoviária federal que nós temos e certamente dispensa muita atenção, movimentação de efetivo até de outras localidades para o Estado de Minas Gerais. Dos 10 pontos críticos, mapeados por nossa área de estatística, nós temos em Minas atualmente a BR-040 figurando entre os 10 no quilômetro 520 a 530 na região de contagem. Isso não faz com que nós deixemos de ter atenção nos demais pontos, portanto, é sempre intensificada a fiscalização em Minas Gerais. Vinícius Andrade, o que mais você gostaria de perguntar ao diretor Marcelo Moreno? Gostaria de saber se na BR-381 que liga a governador Valadares e Patinga, se tem alguma operação especial voltada para essa região específica. Com certeza, a Polícia Rodoviária Federal tem ao longo do país mais de 150 delegacias e esses trechos que você cita, cada delegacia local estabeleceu um planejamento dedicado, fortaleceu o efetivo e a BR-381 é uma área muito importante e nós certamente vamos atuar com intensidade preocupado com ultrapassagem devida, questão da alcoolemia, uso do cinto de segurança e excesso de velocidade. Nós agradecemos a participação do Vinícius Andrade da Rádio América de Belo Horizonte aqui no programa Brasil em Pauta que hoje recebe o diretor-geral substituto da Polícia Rodoviária Federal Marcelo Moreno. Ele comenta com os ouvintes e telespectadores as ações da Rodovida a operação da Polícia Rodoviária Federal para prevenir e também reduzir acidentes de trânsito nas rodovias neste período de fim de ano férias e carnaval. Diretor queria retomar aqui um outro ponto que já foi mencionado que é a questão das motocicletas nós temos assistido infelizmente um crescimento do número de acidentes envolvendo motocicletas até pelo fato de ter aumentado muito a frota desse tipo de veículo no país no primeiro momento a gente pensa nos acidentes de trânsito que ocorrem dentro das cidades mas nas rodovias isso também é um problema que tem crescido que tem preocupado ainda mais a Polícia Rodoviária Federal a presença maior de motociclistas e o próprio comportamento do condutor? Certamente Roberto o número de frota de motocicletas aumentou muito principalmente na região nordeste do país nós temos visto um número crescente de acidentes nas rodovias com o uso da motocicleta e a orientação que nós temos dado é primeiro a questão do capacete infelizmente nós ainda nos deparamos principalmente na região nordeste do país com motociclistas sem utilização do capacete atentar para a utilização do farol exatamente pela motocicleta ser um veículo de menor porte ela tem que ser vista isso para todos os veículos principalmente nas rodovias a função da iluminação não é só para ver e chegar melhor no período noturno mas é também para ser visto então principalmente as motocicletas os faróis acesos ultrapassar somente pela esquerda manter distância de segmento distância regulamentar entre os veículos pois nós sabemos que o impacto num acidente com motocicleta ele normalmente atinge aquilo que a polícia rodoviária federal mais tende a preservar que é a vida e a gravidade a letalidade dessas ocorrências perfeito e como o senhor mencionou o nordeste nós vamos agora para a fortaleza no ceará o contato é com a rádio FM Dom Bosco e quem faz a pergunta é Jocasta Pimentel olá Jocasta muito bom dia bom dia Roberto bom dia Marcelo há um diferencial da operação deste ano em comparação a que foi desenvolvida no ano passado bom dia Jocasta bom dia a todos os ouvintes no estado do Ceará inclusive o nosso superintendente atual no Ceará Stênio Pires é um dos precursores desse trabalho de estatística e exatamente esse o diferencial Jocasta nós temos procurado constantemente continuadamente atualizar os pontos críticos das rodovias então a polícia foca no âmbito de todo o país em 100 pontos críticos mas eles se modificam se alteram e a integração o que se busca é a quinta edição da operação rodovida como eu disse são vários órgãos envolvidos no estado do Ceará a integração com órgãos municipais de trânsito com as polícias estaduais as rodovias estaduais e o diferencial é que a cada ano nós temos conseguido além de reduzir fortalecer ainda mais essa integração nós agradecemos a participação da rádio FM Dom Bosco agradecemos a Jocasta Pimentel que fez a pergunta aqui ao diretor e com esta emissora nós vamos partindo para o encerramento do programa de hoje agradecendo a todos pela participação lembro mais uma vez que o áudio e a transcrição desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet o endereço é www.serviços sem o cedilha .ebc.com.br diretor Marcelo Moreno as recomendações finais da Polícia Rodoviária Federal para quem vai pegar a estrada bem Roberto como nós dissemos a preocupação da Polícia Rodoviária Federal com a segurança de todos que vão viajar para momentos festivos para as férias para encontro das famílias então a preocupação é que chegue ao seu destino para que isso possa acontecer é importante sempre planejar a viagem o roteiro a questão do clima viajar descansado evitar ultrapassagens indevidas ter essa programação para que não precisem se valer de excesso de velocidade a polícia estará lá exatamente para acompanhar essas situações mas precisa muito da consciência de cada motorista a questão do trânsito impacta muito a nossa sociedade o Brasil especialmente e ela depende fundamentalmente não só do esforço legal da integração das questões de engenharia segurança no trânsito mas da conduta da postura temos trabalhado ao longo do ano com a educação com a conscientização e então os motoristas pensem nesses valores na vida humana na segurança na tranquilidade não só de si mas de todos que transitam em nosso país boas festas e a Polícia Rodoviária Federal por meio do 191 e de todo o seu efetivo integrado com todos os outros órgãos estará à disposição para atender a sociedade e como o senhor mesmo disse aqui o importante é chegar lá e chegar bem exatamente muito obrigado diretor Marcelo Moreno e obrigado a você que esteve conosco pela rádio e pela TV e até o próximo Brasil em Pauta 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 Brasil em Pauta